Beleza seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui quem fala com vocês é o Vitor Loredo hoje estamos aí na estrada da Chaves tem tamo aí com a nossa mountain bike rapaziada e tá chovendo mano tá garoando aí garoando não tá um chuvisqueiro aí mano é que na câmera não tá aparecendo mas devido que eu tô com o celular rapaziada eu não decidi continuar decidi parar aqui embaixo da antiga estação aqui rapaziada pra pra gente poder dar uma trégua na chuva aí rapaziada até a gente continuar beleza mano hoje rapaziada a gente vai prender a tuba aí mano parei aqui ó uma área de sítio tem até umas galinhas várias caixas de abelha ali e rapaziada a gente vai prender a tuba aí mano e eu tô com esse suporte de celular aqui mano eu taquei um suporte de tripé mano deu jeito de colocar ali no guidão aqui uma capinha de borracha silicone sei lá que é isso era veda e não deixa entrar água rapaziada só que mesmo assim mano não confio muito mano trouxe algumas chaves aí porque eu sei que a gente vai precisar mano que que eu vou tá fazendo rapaziada vou tá dando uma reguladinha no macaquinho aqui mano porque eu quero que ele caia nas últimas marchas ali pra bike poder ganhar mais velocidade mano eu tô andando na média mano de 30 a 40 por hora na estrada de terra só que mano isso pra mim rapaziada eu tô vendo que a bike tá pedindo mais marcha mano e como a minha não tá muito regulada ela não tá descendo mais marcha então a gente vai dar uma reguladinha nisso rapaziada a minha tá pedindo marcha rapaziada toda hora mano e mano é ruim rapaziada você mandar a marcha e a bike não liberar mano então vamos dar uma regulada aí pra gente poder andar numa média de 45 a 50 aí que a média que a gente sempre anda aí rapaziada é eu acostumei com o peso da minha bike mano eu já nem sinto o peso da minha bike mais por isso que hoje em dia eu consigo fazer essa média aí de 45 a 50 mano eu faço isso tranquilo rapaziada pra mim forçar mesmo mano tem que pegar pelo menos uns 60 por hora na bike daí eu tô forçando mesmo daí eu não aguento manter esse ritmo assim chutado rapaziada então mano vamos dar uma reguladinha aí galera e só bora cardinal aqui mano tô dando uma voltinha aqui em cardinal só pra pra deixar o corpo pegar um fôlego rapaziada porque se não for batidão assim mano a gente vai chegar lá morto então vou mandar de boa aqui dar umas voltinhas pegar um ar porque mano eu tava com essa máscara aqui por causa da terra na cara e aí o óculos por causa da chuva mano tava sufocado mas é gostoso e aí 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 Preparação, mano, pra gente poder subir pra Indaiatuba, rapaziada Tem, acho que uns 10km aí pra gente chegar em Indaiatuba, mano Não falta muito aí, é, apenas 10km, é rapidinho a gente faz isso Só que, mano, é bom ter uma preparação antes, né Vamos passar ali, tomar uma água e já era Tomar um fogo, rapaziada, isso que é louco, mano Só bora, galera Preparação pra gente poder subir a carnava E aí 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 Mano, a bikezinha tá suja, hein rapaziada É importante, mano, a mecânica tá boa E aí 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 Pessoal do YouTube, acredite se quiser O parafuso O parafuso do meu pé Vamos embora, rapaziada Vamos embora, rapaziada Vamos ver se vai ter a chave que eu preciso É ruim, mano Caralho Rapaziada, mano Tô sentado aqui, cara Sério Eu tô até bravo, rapaziada Eu tô irritado, mano Suspensão da bike, mano Não sei o que tá acontecendo, mano Ela ficou dura, cara E aí E aí E aí E aí Sei lá, mano Não sei se ela travou De novo, né Porque já fez isso comigo E, cara Suspensão acabou com as minhas costas, rapaziada Suspensão Ela não tá amortizando Essas bombadinhas do Da estrada Esses declíveis Assim, mano E tá A bike tá quicando E tá acabando com as minhas costas, mano Tô moído, cara Sentei até aqui na estrada, velho Você é doido, mano Deixei a bike aí, cara Pra esticar um pouquinho as costas, mano Senão a gente não aguenta, rapaziada Porque, mano Sério, rapaziada A suspensão, velho Tá acabando comigo Não sei o que tá acontecendo, mano Eu joguei óleo ontem, né Ela tinha ficado molinha, mano Não sei o que aconteceu, cara E as regulagens Tá tudo certo, mano Sei lá, velho O que que acontece Com essas porcaria, mano Tamo indo embora, rapaziada Ainda falta uns 4 km pra chegar em casa, mano Viuo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de ferrar as costas.